JP, você conhece o jogo Temple Run? É lógico que eu conheço, é um dos meus jogos de celular favoritos. Ah, o meu também. E você viu aonde a gente tá? Ah, deixa eu ver... Peraí! A gente veio parar dentro do Temple Run na versão massinha de modelar. Eu tô muito ansioso pra começar essa aventura. Só que, pessoal, antes de tudo, a gente tá jogando Temple Run na versão massinha de modelar. Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no início do vídeo. Então, sério, deixa muito joinha aqui embaixo. Se você é um aventureiro, clica agora no botão de gostei, tá bom? Se inscrevam no canal, caso você ainda não for inscrito. E também ativem o sininho de notificações pra sempre receber todos os vídeos novos. E, McFly, a gente tem que completar isso aqui. Eu tô muito ansioso pra começar a correr, só que, pera, tem essa coisa na frente. Tá impedindo a nossa passagem. Ah, eu sei, eu sei. O que a gente pode fazer? A gente tem que tirar esse negócio daqui, porque senão não dá pra correr aqui pelos templos, por essas ruínas. Olha só que lugar legal. Calma, a gente tem que pensar em alguma coisa. Você tem alguma ideia? Ah, é fácil. É só empurrar com a mão, né? Ah, eu não sei. Tá, se talvez você e eu fizer força, talvez a gente consiga. Vai, vamos lá. Empurra, empurra. Não tá dando muito certo não, eu acho. Ah, também acho que não, hein. Ah, vamos ver o que a gente pode tá usando pra empurrar esse negócio. Ah, tem uma árvore aqui. Pera, olha isso aqui, pera. E se a gente pegar esse negócio? Ai, tá caindo. Meu Deus, vai cair em cima da gente. Ai. Pera, ele tá emperrado. Eu tenho que tirar essa pedra de cima. Empurra ela, McFly. Ai. Droga. Eu acho que isso não vai dar muito certo não. Calma. Empurra. Tá muito pesado. Tá muito... É muito fraco. Exato, eu sou muito fraco. Muito fraco, ótimo. Ai, meu Deus do céu. Calma, e se a gente colocar ela... Ah, é só puxar ela. Não precisa tirar essa pedra daí de dentro, eu acho. Ai, deixa eu te ajudar, vai... Me ajuda. Não, vai cair. Meu Deus do céu. Caramba. Tá, pelo menos agora a gente conseguiu pegar essas estacas de madeira. Sei lá eu o que que é isso. E se a gente pegar elas, colocar aqui embaixo, igual tava naquela pedra, pra tentar empurrar isso? É, eu acho que pode funcionar. Então, vamos fazer. O que que você tá esperando? Me ajuda, ó. Eu vou colocar esse aqui, igual tava ali. Ai, muito pesado. Ai, eu vou cair. Calma, calma, calma. Ah, eu acho que aqui... Só mais um pouquinho pra frente. Ai, caramba. Acho que aqui tá bom. Ai, tá bom. Agora eu vou colocar isso aqui. Ai. É, sim. Você tem que virar e tentar... Opa, pera aí. Tentar colocar esse negócio embaixo. Vamos ver se vai dar certo, hein. Vai, vai, vai. Tá embaixo? É, eu acho que tá. Só que eu acho que tem que ir mais. Você acha que tem que ir mais, né? Ai, tá bom. Eu tô tentando. É que eu sou meio fraco. Ai, meu Deus. Vamos ver se vai funcionar esse negócio, hein. Eu vou puxar aqui. É, eu acho que não vai dar certo. A gente tem que empurrar mais pra baixo. E se a gente empurrar isso aqui um pouco pra frente? Mais ainda. Ai, tá bom. Eu acho que é isso, né? É, eu acho que isso vai funcionar. Calma, só colocar aqui pro lado. Agora isso aqui um pouco pra frente. E agora sim, é só a gente erguer isso aqui até cair. Ai. Tá, tô tentando. Faz força. Faz força. Tá difícil. Será que tá funcionando? Eu não sei. A pedra não se move. Ela tá se movendo sim. Eu vi. Ela ergueu só um pouquinho. Mas aqui eu acho que a gente tem que empurrar um pouco mais pra frente. Calma. Só mais um pouquinho. Sai daí. Você que empurrou, né? Ai, foi mal. Foi mal. A gente tem que colocar isso aqui mais pra frente possível, eu acho. Que aí a pedra vai cair. Ela vai cair. Como é que foi? Olha só. Você viu? Ela fez uma ponte agora. Sim, agora dá pra gente atravessar e começar a nossa aventura. Mas parece que tem uma outra parede ali na frente. Esses templos são cheios de segredos, hein? Toma cuidado porque deve ter armadilha e tudo mais. Ai, tá bom. Vamos logo do outro lado. Sim, vamos logo. Ai. Ai, deixa eu pegar aqui e levantar. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito pesado. Eu não consigo nem subir direito. Ai, você é muito fraco. O que que a gente vai fazer pra passar essa parede? Deixa eu ver. Não é pra passar por esse buraco? Será? Não dá. Eu acho que eu não caibo aqui dentro. A gente é muito gordo. É, a gente é muito gordo. A masquinha de modelar mais gorda do mundo. Pera, vamos subir aqui. Eu vou pegar isso aqui e vamos tentar fazer esse mesmo esquema. A gente coloca esse negócio lá dentro e empurra, ó. Puxa aí em cima. Ai, tá. Deixa eu tentar pegar. Beleza. Segura aí que eu vou passando pra você, hein. Vai, 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 vai. Cuidado pra não cair. Eu nunca caí. Ai, tomara, né, meu? Eu espero que não. Caramba. Calma. Calma, calma, calma. Isso porque você nunca caiu, né? Daqui a pouco ia dar ruim já. Ó, vamos colocar esse negócio aqui dentro. Pera aí, pera aí que tá meio complicado. Tá muito complicado, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Coloca aqui, hein. Vamos ver se a gente consegue. Meu Deus, você é muito ruim de mira, hein. Ai, eu tô percebendo também. Eu tô péssimo de mira. Pera, puxa um pouquinho pra trás. Nossa, tá difícil. Ai, quer que eu vou aí? Não, não precisa. Agora sim. Agora é só empurrar pra frente. Tá bom, empurra. Calma, eu tô tentando, mas não tá dando certo. É... Ah, que força. Ai. Aê, voa, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Será que é tipo uma chave? Eu acho que sim. Tá, tá, vai. Empurra, empurra, empurra. Tá, não deu em nada. E parece que não tem nada ali do outro lado. Isso não é uma chave. Mas a gente pode usar essa estaca de madeira pra fazer isso. Olha só. Empurra, força. Força, empurra pra lá. Me ajuda. Eu tô tentando... Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Olha só. Abriu? Abriu, abriu, abriu. Dá pra passar. Tá meio apertado, mas é só abaixar aqui a cabeça. Ai, tô passei. Ai, quero... Ai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Essas aventuras de massinha de modelar tá cada vez mais engraçado. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer agora. Não, tem umas gaiolas gigantes que eu vou te prender. Não, eu vou prender você. Não, não vai, não. Eu sou rápido, tô fugindo já. Ai, tá bom. Por que a gente não faz uma corrida depois? Ah, a gente já fez isso, lembra? Ah, é verdade. Tá, ó. Vamos vir aqui. Ah, olha só o que tem ali na frente. Pera. A gente precisa pular ali, eu acho. Uou! Não deu muito certo. É, JP, calma. Eu acho que eu tenho que ir nessa gaiola. Ah, pode ser. Deve ser tipo uma balança. Se você ficar em cima daquele lugar ali, essa aqui vai subir pra cima. Vamos ver. Tá, então sobe aqui, que quando você pular eu vou entrar não. Tá, entra ali dentro. E aí ela vai abaixar, eu acho. Vai, 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 vai. Já pode correr. Corre, corre, corre. Tá, vai, 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 vai. Beleza, ela tá subindo. Tá subindo. Lá vou eu. Consegui. Conseguiu? Sim, eu tô aqui. Olha só, eu consegui esse bloco. Esse bloco misterioso do Temple Run. Calma. Ai, deixa eu, deixa eu colocar ele pra cá. A gente até que tá indo bem. A gente não tá correndo muito, mas pelo menos a gente tá conseguindo passar isso aqui. Ah, vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Olha. Ah, tem um muro ali, você tá vendo? Eu tô. E se a gente conseguir... É, a gente precisa abaixar essa gaiola. Tá bom, tá bom. Então, eu vou entrar nela? Entra nessa daqui, ó. Ai, eu tô abaixando. Eu só espero não ficar preso. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abaixa, 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 abaixou. Beleza. Agora eu venho, puxo e você vai subir na outra. Mas calma aí que eu tenho que entrar aqui dentro. Tá, eu já tô indo na outra, hein. Tá, vem aqui na outra que aí eu... Eu já tô aqui, eu já tô certo. Tá bom, tô indo, tô indo. Deixa eu colocar esse bloco aqui. E tá tudo pronto, McFly, é só você subir. Mas será que eu sou mais pesado que você e a pedra junto? Ah, eu espero que sim. Você tá aí? Ah, eu não sou tão gordo assim, né? Tá, mas entra logo, vamos ver se vai dar certo. Ai, tá bom, vamos lá. Entrei. Ah... Não tá acontecendo nada. Pera. Fica aí, que eu vou subir... Ó, fica aí dentro, fica aí dentro. Porque agora eu acho que se tiver só a pedra, você consegue. Tá bom, tá bom. Entra comigo, então. Não, não, vai você sozinho. Agora eu não tô mais lá dentro. Entra aí dentro. E aí quando eu abaixar isso aqui e subir, eu pego a pedra, entendeu? Tá bom, entendi, entendi. Ah, tá dando certo. Você é mais pesado que essa pedra gigantesca. Acho que você tem que parar de comer McDonald's, essas coisas, hein? Ah, mas quando você tava com ela, eu não consegui subir também, né? Ai, 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 ai. Tá, pera aí, vai subindo ainda, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tá quase. Tá quase. Empurra mais um pouquinho a gaiola. Vai, vai, vai. Ela já tá no chão. Ai. Tá, deu certo. Pera, pera, pera. Caramba, você quase caiu. Eu preciso só subir aqui em cima agora. Ó, a gente já tem esse negócio aqui. Esse Temporanta cada vez mais engraçado também, olha. Vamos levar esse negócio agora pra cá. Ai, meu Deus, que pesado. Tá, agora pula aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, boa, boa. Ai, isso, isso. Agora é só arrastar. E aí eu acho que a gente pode fazer isso pra pular esse muro. Olha só. É verdade. Sobe, sobe, sobe. Tá, tô subindo, tô subindo. Vamos ver se vai dar certo. Nossa. Aqui do outro lado fica ainda mais difícil esse Temporanta. Caramba, o que que tem aqui? Eu não sei direito. Olha só. Caramba, tem... Parece... O que que é isso aqui? Ai, caramba. Cuidado. É tipo um trampolim. Calma, fica aí que eu quero fazer um teste. Tá bom. O que que você vai fazer? Pera aí, é rapidinho. Eu só preciso subir aqui. Aqui, ó. É uma surpresa, tá? Tá bom. Fica bem na ponta. Vai bem na ponta. Tá bom. É, um, é dois, é três e... Uh! Não deu muito certo. É porque eu sou mais gordo que você, né? Calma aí, calma aí. Sobe, sobe, JP. Calma. Será que eu consigo subir, McFly? Ai, não sei. Você é muito gordo. Caramba! Consegui. Agora... Cuidado. Agora você vai cair. Ai! Nossa, deu certo. Deu certo a minha estratégia. Calma. Agora eu vou te salvar. Calma aí. Cadê você? Uou! Uou! Ah, você é muito burro. McFly, onde você tá? Eu não sei. Eu tô esperando você. Aonde? Você caiu no rio? Não, eu caí aí embaixo. Ai? McFly, eu preciso de ajuda. Eu tô te vendo. Tenho que escalar isso aqui. Tá, pera. Vou tentar. Calma. Fica aí. Ai, tá muito difícil. Fica aí, fica aí. Eu vou tentar. Ai, eu caí na água. Não, meu Deus do céu. Esse tempo run é muito difícil, pessoal. Deu pra vocês perceberem o quão complicado ele é. Mas se vocês quiserem uma continuação, eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no final do vídeo. Então, sério. Se vocês querem continuação, deixa muito joinha aqui embaixo. Porque é muito divertido esse jogo da massinha, tá? Se inscrevam no canal, caso você ainda não for inscrito. E também ativem o sininho de notificações pra sempre receber todos os vídeos novos. E me segue lá no Instagram e no Twitter, porque por lá eu tô sempre ativo, conversando com vocês. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Fui!